Aviva, Senhor, aviva Aviva, Senhor, aviva Aviva, Tua obra Nos últimos dias, diz o Senhor Derramarei o meu espírito sobre toda a carne Os vossos filhos profetizarão Os vossos jovens terão visões Sinais e grandes prodígios acontecerão Não deixa apagar o pavio que está a fumegar É tempo de não se calar, povo do Senhor Jejuí um pouco mais, ora um pouco mais Igreja, o tempo é agora Clamando aos quatro cantos da terra Aviva, Tua obra Aviva, Senhor, aviva Aviva, Tua obra Aviva, Senhor, aviva Aviva, Tua obra Toque a bombeta, solte a sua voz Se Cristo está conosco, quem será contra nós? Rede pelo mundo inteiro anunciando Jesus está lutando Jesus está lutando São os últimos momentos da igreja Aqui, muito em breve Muito em breve, esse povo vai subir Sai do comodismo Erga a voz e diga Aviva, aviva, aviva Aviva, Senhor, aviva Aviva, Tua obra Aviva Aviva, Senhor, aviva Aviva, Senhor, aviva Aviva, Tua obra Aviva, Senhor, aviva Aviva, Senhor, aviva Aviva, Tua obra Aviva, Senhor, aviva Aviva, Senhor, aviva Aviva, Tua obra Aviva